Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula da unidade 1, Arte e Artefato. Nós falamos na aula anterior sobre Mondrian, suas obras e a sua inspiração com o ritmo bug-ug. Hoje, nós vamos falar do estilista Yves Saint-Laurents e a sua inspiração nas obras de Mondrian. Como vocês podem observar aí na página 8, alguns vestidos inspirados da obra de Mondrian, feitas pelo estilista francês. Arte e Artefato. Já vimos no início deste módulo que existem muitas definições para a arte. Várias delas apontam para o que é arte e não necessariamente para o que é o fazer artístico. A palavra Artefato refere-se a isso, ao resultado do fazer artístico, quer seja um objeto, um aparelho ou qualquer outro produto material. Então, pessoal, a Proana já falou para vocês sobre as várias manifestações artísticas, que são elas. Arte, cinema, teatro, dança, música, fotografia, estilismo, arquitetura, entre outros. Tudo isso é o fazer artístico do artista, tá? Ele se inspira através de um outro artista, ele tem a sua própria maneira de fazer a sua arte. Então, isso é o fazer artístico dos artistas, tá? Então, nós vamos ver o fazer artístico de Yves Saint-Laurents, tá? Então, nós vamos ver aqui as criações. A moda europeia do século XX foi marcada pelas criações e inovações de muitos estilistas, tá? Dentre tantos, destacaram-se Madalene Vionettes, com seus cortes enviasados e diagonais. Coco Chanel, que tirou do guarda-roupa feminino o espartilho, tá? Ou, entre outros, também, Christian Dior, tá? Aqui embaixo. Yves Saint-Laurents, então, é também um estilista destacável. Ele trabalhou com Dior e assumiu o comando de sua grife após sua morte. Desde então, constituiu uma frutífera e significativa carreira no mundo da moda. Em 1960, Saint-Laurents foi convocado para a Guerra da Argélia. E quando voltou a Paris no ano seguinte, encontrou outra pessoa trabalhando em seu lugar. E esse foi o impulso que faltava para que ele passasse a trabalhar sozinho e transformasse o modo como as pessoas se vestiam na segunda metade do século XX. Entre eles, o smoking para as mulheres, olha lá, né? Aí, na página 10, nós vamos ver aqui outros estilistas, tá? Vocês vão observar aí na casa de vocês, né? Cada modo de se vestir aqui e os modelos embaixo, tá? A partir disso, vocês vão fazer a atividade da página 11, tá? Na página 11, nós temos o manequim aqui, tá? Bem bonitinho, e aí vocês vão escolher, entre as imagens da página anterior, uma que você considere que seja arte, mas o que você mais gostou, tá? Ela será referência para essa atividade. Então, vocês vão escrever aqui a imagem escolhida. Descreva nas lacunas abaixo o que você percebe visualmente na imagem. Então, vocês vão escrever aquilo que vocês estão vendo na imagem que vocês escolheram, tá? Vocês vão analisar quais detalhes que se destacam na imagem que vocês escolheram, tá? Então, vocês vão colocar ali o que se destaca lá que você primeiramente vê quando você olha para aquela imagem, tá? Como você interpreta esta imagem? O que ela representa ou significa para você? Todas essas questões é da imagem que vocês escolheram lá da página 10, tá bom? Depois, vocês vão criar, desenhando e pintando sobre o manequim ao lado, uma arte vestível que apresente como referência algo que você escreveu acima. Essa arte, ela será usada por uma estrela da música ou do esporte em noite de premiação. Revele suas ideias. Então, pessoal, aqui vocês vão desenhar um figurino para uma celebridade, tá? Da música ou do esporte em uma noite de premiação. Então, tem que ser um look bem legal aí, tá? Então, cada um vai produzir o seu, tá? E aí, quando nós voltarmos para nossas aulas em sala de aula, a Proana vai vistar as atividades que estão sendo feitas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!